Fala aí galera, aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Rimworld. Pessoal, eu deixei aqui um tempinho passar e imediatamente depois da gente interromper o vídeo, faunou uma colmeia. E aí, é que vai pegar aqui nesse negócio? Por favor, pega. E aí eu acabei falando, ah velho, dane-se, quer saber? Fica aí, quer ficar aí? Fica então. Deixei a colmeia lá e depois veio uma invasão de tribais. Aí eu matei, mas como eles não lutavam muito, né, porque eram tribais, não tinha muita tecnologia e tal, não tinha tanta empolgação, eu meio que deixei de lado e... E agora, né, logo em seguida veio mais um desse negócio aqui. Então assim, pra variar, né, a gente tá completamente sobrecarregado de ataques. Faltam aí quantos dias aí deste planeta miserável? Falta mais 4.2 dias, né, então a gente tá conseguindo já pelo menos ver aí a luz no fim do túnel, mais ou menos. Então pegamos bem ali o pós, tá bom. Então a gente vai ter que fazer alguma passagem pra variar. Bom, pelo menos eles estão bem conectados ali, a gente pode aproveitar e se esconder aqui atrás dessas coisas. Pega, eles estão, né, fazendo aí as tranqueiras. Aí, fião, dessa vez vai. Calma, calma. Talvez a gente pode chamar a galera aqui pra começar a ver se sai tiro. Interessante sair isso, vamos ver se daqui dá pra fazer. Ah, waifu? Oh, não! Sério? Ah, minha esposa que me odeia. Porque a gente é personagem criado antes do jogo, tinha feito waifu, e ela não caiu junto com a gente na colônia. Aparentemente ela foi pra nação inimiga. Ela é inimiga. E se ela morrer, eu tenho certeza que meu cara vai ficar muito puto. Cara, o que eu posso fazer? Ah, não muita coisa. Serenidade, atordamento, foco. Tempestade pela zoeira. Bom, não tem muito o que eu posso fazer. O ideal seria não matar ela. Né? Vamos ver aqui atrás. E a gente consegue fazer uma zoeira. E você sai correndo pra lá. Corre gritando. Isso, deixa ele se matando ali. Colapso grave. Se possível, a gente vai usar mais lança de stun. Salvar o waifu, talvez enfiar num crio casket pra ela não atacar de novo. Certo? Inclusive, não é a primeira vez que ela ataca. Ok, ó. Tá vindo. Tá evasão vogalmente. Peraí, soltando xingamentos. Adeudata, maravilha. Isso! Vai lá, gênio. Vai xingar os caras. Vai lá. Vai lá que eu tô esperando. Mano do céu. Só tem gênio nessa merda. Tá. Tá tancando, pelo menos. Tirar um olhar lá de trás. Não tá bom também. É, realmente chegou uma puta galera lá pra cima. Até aí eu aqui. Não posso reclamar muito. E aí, fi? Pardos. Trazar esses caras que estão ruxando. Ah, você... Na real. Parar de palhaçada aí. Fora. Pra você explodir aqui na nossa cara. Ataque você. O adenoide ali tá se matando. Pra variar. Podemos fazer algo. Eis a questão de sempre. Ah, pulso desequilibrador. Sim. Vou deixar ele desvumitando. Fazendo zoeira. O Bumalux explodiu aqui como uma mina. Valeu a pena. Pena que eu tava do lado dele. Aí não valeu muito a pena. Mas tudo bem. Pronto. Menos um. Tem uma... Outra galera aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vai lá, vai. Vai com a armadura de aço, então dane-se. Aço não, né? Pior. Um, dois... Pega aqui. Pega, hein? Vai. Pronto. Sai vazado. Sobrecarregado. Não dá pra teleportar, infelizmente. Tudo bem. Fiz o barilhiz. Certo. Pronto. Pronto. É isso. A waifu chegou a morrer? Minha esposa waifu morreu. Yay! Ai, ai. Tá, nem cheguei a ver ela direito. Mas aparentemente, né? Lascou-se. Ah, ok. Ok, 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 ok. E ok. Pode voltar. Meu personagem provavelmente vai ter que ficar doidão aí nas dorgas pra não quebrar de vez. Então, fumar floco não. Tinha menos chance de viciar, mas ainda assim, tá bem zoado. Beleza? Beleza? Galera. E é isso. Certo? Ok, todo mundo aqui. A denodata ali também. Vai lá se matar, mas... Ok. Rifle de carga deu lá. Ah, tá. Depois a gente vai lá e busca o seu rifle de volta. Por enquanto... Isso. Pega aí as tranqueiras. Ah, os caras se matando aqui do berserk. Fazer o que? Vai lá, então. UFC de zoado. Pronto. Pronto, né? Pelo menos terminou aqui. Sério que ninguém foi salvar ele? Ninguém. O cara era tão amado. Tão amado. Que caiu e ninguém se importou. Vejão, para de fazer besteira. Vai lá salvar. Essa criatura aí. Pelo menos é útil. Quando não tá xingando todo mundo, é útil, pelo menos. E se puder aqui, carregar os negócios. Deixei esse negócio porque... Cara, sinceramente, essa invasão aqui de tetos, cara... Ela pode ser útil para a gente, né? Ela pode ajudar na nossa defesa. Porém, se eu vier aqui e tentar tancar, eles vão dar a volta. E é por aqui, eles vão dar a volta de qualquer jeito. Tá meio difícil eu achar um lugar da hora. Aqui, talvez. Um lugar da hora para a gente conseguir fazer a defesa dele, né? Era mais fácil antes deles quebrarem tudo. Pode a gente deixar aí mesmo. Fica aí mesmo, vai. Famoso, o que é um peito para quem tá cagado? A gente já começou a fazer essa besteira aí, né? De deixar eles aí. Então, agora deixa de vez. Posso. Atiula. Ver besteira aí. Deixa eu ver. Fazer alguma coisa e faz lá embaixo também. E eu, aparentemente, como é que eu estou? Espero muito em breve. Viajando no brilho, beleza. Tá subindo aqui bastante também. Fase de diversão, tá? Harmonia da Psica do Gratio. Isso é bom também. A Neko está fazendo uma armadilha lá nos 15 Inferno também, beleza. Deixa aí. Até que tá ok. Até que tá ok. Inclusive, eu podia fazer um bombardeio de fogo ali. Será que seria uma boa ideia? Eu não sei se elas compreendem que estão sendo atacados por bombardeios ou não, pessoal. Existe a possibilidade de não compreender. Isso acontecer, né? Deixa eu ver aqui. Tem um pouco de telhado aqui que não atravessaria. Esse aqui é mais escuro. Mas ali daria pra fazer um bombardeio de fogo, sim. E aí, às vezes, espalha pras colmeias. Elas vão começar a pegar fogo, tomar um monte de dano. Eu tô com... Devo ter umas balas aí. Também que eu não uso. Tem algum canto aí? Ativa um negócio aqui, vampira. Você tá o quê? Entendo, beleza. Vai usar o Lusfério. Isso. Tomando. Beleza. Tá certo. Deixa aí ter o vício. Morra. Ou pior, né? Que mate alguém. Chamar o Império aqui também. A gente vai chamar a caravana de comércio, porque... Eu não sei. Se eu puder chamar aliado, eu vou guardar. Se eu não puder chamar aliado, eu vou chamar a caravana de comércio. Vamos ver. Solistar. Dá. Dá pra chamar. E o outro. Aliado também. Dá pra chamar também. Então... Tá, segura esse ponto aí. E aí eu vou chamar aliado. Depois eu chamo o comércio, que provavelmente eu vou perder o estado de aliado, né? Depois de chamar eles. E aí a gente pode, né? Sabe? Eu não sei, né? Bom, vamos ver. Daí o Rod tá fazendo aí uns negócios. A gente pode comprar e vender coisas. Ah, a Deodata também tá recuperando. A gente sofreu. Dedo, dedo, dedo. Perdeu uns dedos, mas tá tudo bem, né? Dois olhos biônicos. Tailink nível 3. Glândula de pele de pele. Ah, você tanca bastante por causa disso também, né? Faz sentido. Faz todo sentido. Todo sentido. Teve? Podia fazer umas aqui também. Por que não? Certo? Ah, deixa eu ver. Aqui lá eu não vou poder construir nada lá em cima, né? Aqui embaixo tem coisa pra fazer também. Pra você. A tentação tá meio precária. Mas pelo menos tá terminando aqui a tripla torretinha. Duvido que alguém vai passar aqui da próxima vez. Quer dizer, passar vai, né? Fui a defesa junto. Aí eu duvido. Tá focando aqui. Meia dúzia vai passar ali. Provavelmente ainda vão cair na trap. E aí se lascou de vez. Minha refeição boa. Beleza? Grupo de Farazalede e Evalor caiu bem em cima de você. Nossa! Na sala do trono. Uhul! Tá. Todo mundo, chega aí. Mano do céu. Corre muito. Nossa, quebrou tudo. Nossa! Minhas... Meus tronos. Meus tronos tudo. Ai, meu caralho. Tá. O que a gente pode fazer? Além de chorar muito. Ah! O lugar mais caro da coluna. O lugar mais caro. O próprio Gratian vai ficar enchendo saco falando que agora vai ser indigno. Véi, culpa é de quem? Quem que chama essas porcarias pra nossa base? Faz o seguinte. Dois. Três mais fortes pra lá. Vocês aqui. Três. Tancando aí. Certo? Basicamente isso. Gratian, sai daí. Axol, sai daqui. Então, vai lá. Cougar Naut. Vem pra cá. Ah, velho. Eles estão quebrando. Nossa! Tá. Ele vai lá tentar, então, fazer alguma coisa. Malditos aqui também, vindo por redes e tal. Posso fazer alguma coisa com eles? Faz o seguinte. Você... E é isso. E é isso. Sniper de um olho só. Poderia dar de errado. E resto. Então, chega aí o troco. Dá o troco. Valdez está na casa do caralho também. Ah, Theodore chega aí. Não deu tempo, né? Não deu tempo, né? De voltar. E é isso. E esses caras estão vindo. A gente vai, então, tentar ir pra cima deles. Vai fazer algo. E o resto aqui vai meter bala no que dá, né? Beleza. Cabo um. Aqui nós temos essa galera aqui toda. Podemos fazer alguma coisa? Podemos. Dá um pulo pra ver se eles desequilibram. Tá atacando fogo num negócio, velho! O cara vai se matar ali dentro. Vai lá, vai. Dane-se. Quem é você? Gorila? O que você faz aqui? Aqui? Você não vai conseguir sair. Mano do céu! Tá. Fuzila aí. Os caras estão chegando. Já ganhou. Beleza. Próximo. Nossa, já era. Eu tenho mais uma cama aí. Obra-prima de plastiaço que eu nem lembro de onde eu tirei. Certo? Por favor, ele tá pegando fogo incontrolável. Vai tentar apagar. Meu, que espírito de porco. Tá. Vampira tá basicamente solando todo mundo ali. Vocês podem dar uns tirinhos. Fiquem aí mesmo. Em cima. A Denodata aparentemente já tá de pé. Faz o seguinte. Para com essa palhaçada. Vai lá e que passa uma lança aí. Certo? Ali tá de boa também. A galera vai entrar pra matar. O cara tá... É, realmente botou fogo um no outro. Certo? E aqui o tiroteio vai rolar solto. Aparentemente eles fizeram uma defesa. E... Bom, a gente vai entrar na defesa, né? Porque eu não vou ficar aqui de fora. Quem for morrer, morreu. Até fora. É, realmente matou essa galera. Se puder apagar esse incêndio aqui. É porque eu sou a minha base inteira. Fico muito grato. Ah, colmeia. Vamos dizer assim mesmo. Fora da lei. Estão fugindo. Ok. Parabéns pra eles. Preferência que fugam no inferno. Isso. Olha, destruíram a escultura gigante de Jade também. Porque são os malditos. Da Xodó aí que tá com a gente desde o começo do jogo. E é isso. Pronto. Faz o seguinte. Isso aí. Libera. Vai lá buscar. Vai fazer o que tem que fazer. Vai salvar aí o que der pra salvar também. E é isso. Ah, não. Quem foi o maldito que ativou essa merda? O que que eu faço agora? Basicamente. Pego então essa galera. Lá pro canto. Peço continuar aí apagando o incêndio aqui. Certo. Porcaria dos animais. E é isso. Serviu de bomba. Vou estourar na cara deles. Fazer o que? Certo. Eles estão queimando. Super aquecido. Aqui tá quente pra caramba. Tá fechado. Inclusive. Inclusive deveriam manter aberto. Gratian. Fica por aqui que é mais seguro. Porque aqui. Literalmente a gente vai cutucar com meia. Então vocês duas. Vem aqui na frente. Então não vai dar. Faz o seguinte. Mantenha aberta. E você que tá vindo aqui. Tá. Continue vindo. Não sei quem tá vindo aqui. Mas tá indo atrapalhar. Tinha alguém aqui na frente. Pronto. Certo. É isso. Nossa. Que desgraça. Se perceberam que não vai dar pra mim pra cá. Por que vocês estão vindo? Vai pra lá. Vai fazer coisa do outro lado. Perdo. Tenta então fazer alguma coisa menos inútil. Ok. Tenta então fazer alguma coisa menos inútil. Eita. Conseguiu fazer alguma coisa aqui também? Oh. Não. Não consiga. Por favor. Não consiga. E não. Não data. Não foi pegar porcaria. Ainda. Você sim. Pode também. E aí. Ali atrás. Então tem lugar seguro dentro desse inferno, né? A aldeia ali também tá na situação precária. E aqui nossa... Basicamente nossa produção de energia já era, pessoal. Basicamente já era mesmo. Nossa, nesse estado aqui você vai chegar lá amanhã. Aê, ajudou. Cavou. Agora vai vir mais rápido. Pronto. Pronto. Ok. Então pega essa galera toda. Vamos andar lá pra cima. Vamos ver se a gente consegue tirar aquelas porcaria que estão ali. Certo. Certo. Olha, tá indo até pra lá pra cima. Pelo menos apagou ali. Aqui não tem mais nada. Tem nossa dignidade. Isso. Destrói ali a parede. Pronto. Basicamente era isso. Então... Deixa eu ver. Um, dois... Isso aqui. E o resto... Chega aí. Pra baixo. Cadê os caras? Porão, dá a volta. Não conseguiram passar por ali. Bom. Tá. Aí por algum motivo... Achou que seria uma ótima ideia... Passar na frente do... É do outro grupo, né? Tá. Faz o seguinte. Esse grupo, então... Vai finalizar. Ok? Esse outro grupo, então... Vai... Tentar... Baitar essa galera aqui. Ai, que dano. Que dano. Eu não esperava que eles iam... Sair full... Virar, não girar. Eu realmente deveria fechar esse negócio aqui, pessoal. Eu realmente deveria fechar esse negócio aqui de vez. Fico aqui, ó. Botar duas portas ali. Quem quiser passar... Vai ter que fazer... Um negócio mais específico. Vai se trombar lá, né? Por acaso. Aqui, ó. Beleza? Vai dar certo. Então, nosso bait... Nosso master baiter... Faz o seguinte. Certo. Se puder... É, por que não dá pra vir aqui? Vai, filho. Aqui. Certa. Se quer tirar, atire. Que isso. Eles aí estão fazendo miséria. Ahm... Vai ser... Teres úteis. E aí, você. Aí já. Forte garanhão. Certa. Vai lá, filho. Sim. Fica aqui, vai. Faz o seguinte. Vamos todo mundo pra cá. Vai dar certo. Um mega escravelho chegando. Tem uma galera enorme na verdade chegando. Tá vindo, né? Tá. Catatônico, Chades. Ei! Lembrando que a gente ainda... É, ali mesmo. Viu os bichos chegando e falou, vou fingir de morto. Nem ferrando que eu vou lutar com isso aí. Beleza. Resolveu aqui, ó. Limpou tudo, basicamente. Então tem mais colmeias. Catatônico, Void... Aí não, velho. Aí não. Por que que tá todo mundo catatônico? Raiva assassina, Juggernaut. Vai matar o Anthony. Não, velho. Tem alguém livre? Gorila, peraí. Vocês... Façam o... Ativar aqui. Negocinho de... Calmante psionico. Certo? Beleza. Calmante aí, melhorando um pouco a situação. Ok. Descer. Eu preciso. Alandona, consegue prender? Por cento, né? Vai lá. Boa. Treino essa porcaria. Pronto. Falaram o que dava, hein, pessoal? Mentiras. Tentar prender. Aí, soltou. Certo? Tem um aqui. Tá morrendo. Tem um lixinho ali. Tá vivo. Certo? Fazer o seguinte. Galera. Fazer a limpa, então. Boa-se... Ah... Se possível. Tentar o lixinho ali. Pronto. Tem algo aqui, ó. Ó, maldito. Tem algo ali. Tem... Nossa, velho! É sério isso? Um... Um... Lixinho desse? Nossa, velho. Ih... Cara, a torre só tá servindo pra gastar recursos, cara. Mais nada. Tá horrível a torre. Um negócio ruim. Mano do céu. Aí, treino corpo a corpo na cabeça do bicho. É possível que vocês três não consigam. Sai... Sai daí. É, Monossword. Doença, infecção. O zilion pegou a infecção. Beleza. Ah... Você tá aqui no chão faz muito tempo. Vamos tentar resgatar. Você também. Tenta me resgatar ali. Certo. Olha! É difícil dizer que isso foi uma sobrevivência, mas a gente sobreviveu. Certo? Os setinhos ali também estão caídos e tal. É isso. Solta aí quem tem que soltar. É isso. Resgata. Vambora. Então, folha de fumo. Troco. Vai lá com... Tá? Morte amestite. Égua vinculada. Acontece. Mano do céu. Mano do céu. Abater. É esse? Finish off. É outro? Caçar, né? Fala... Caça... Espetos que estiverem vivos ainda. Certo? Se puder aqui trazer também. Tragam. Morte valdez. Ah, não. Não deu tempo. Peraí. Colapso. Colônios precisam de resgate. Mas não tem nenhuma morte acontecendo. De novo. Olha. Tem um 10 horas. 6 horas. 10 horas aqui. Rei e o urso. Lá na PQP. Por algum motivo desconhecido. Tirei o olho. Morreu. Ah... Banlord tá levando o lixo. Ao invés de levar a gente. Então, peraí. Carolho, velho. Carolho. Antônio também entrou em catatônico faz um tempo. Tem três pessoas em catatônico, na verdade. E Valdez. A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Enterrar, sei lá. Cremar. Dá pra enterrar ali, né? Valdez. Valeu, Valdez. Valeu aí. Foi bom enquanto tudo durou. Qual é a sua especialidade, meu amigo? Gostou? Sanguínea, ágil, artístico. A arte não ia ser muito interessante. Só mais uma pessoa pra atirar, né? Bom trabalhador. Boa trabalhadora, na verdade. É, é muito boa pra trabalho, mas... Nessa altura do campeonato... A gente só quer sobrevivência, né? Só importa se a pessoa luta bem ou não. Mais nada. Deixa eu só ver aqui. Risco de colapso extremo. Tá bom. O pessoal tá morrendo de dor, obviamente. Tão cansado pra caramba também, obviamente. Tal. Não é normal que sejam... Tão cansado aí. O doidão virado no giraia vai fumar um floco. Inclusive, a gata aqui também. De alimentação, mal pra caramba. Vai morrer em oito horas. O troco tá caído. Você tá fazendo nada de útil. Uma porcaria de um bicho levantou. E a outra tá carregando pedra. Sim. Vai lá. Resgata eu. Cara, é muito corpo. É muito bicho. Não tem nem como tirar isso tudo, pessoal. Não tem nem como tirar isso tudo. Ó, sangue, mundiça, porqueira. Não dá nem pra buscar o bagulho ali. Sem condição. Ah, o quarto, na verdade, também tá zoado. Vê se tem um psicóide. Crátio, ninguém liga. Ah, aqui também tem umas armas aí que são interessantinhas até. Vampira e tal. Isso aqui a gente tem que escavascar. Tem que tirar essas porcarias daí. Tirar de novo. Tirar essa porcaria toda. Esse aqui, cama, obra e projeto. Tira esse negócio. Tem uma cama nobra, obra-prima de plastiaço. Então, vai instalar aqui de volta. Pronto. E é isso. E é isso. De novo. Pega a cama e depois... Pega os materiais aí pra usar a luminária e depois entrega pra cá. Por sorte, o chão também não pegou. Doenças graves e tal. Tá, peraí. Tira as porcarias. Doenças graves. Na verdade, é que vai morrer. Não é doença grave. E aí, urso também. Tá tendo tratamento ali, então não vai mais morrer. Assim tá de boas, né? Madona, salva aqui embaixo também. Tando. Mas já não foi? Já foi? Ei. Eu finalizar. Previsar limpando, alimentando, desvestir, carregar. Tacófago. Ah, já está tratando. Beleza. Viajando ali. Tá, a gente também tem que levar o corpo. Você tá relaxando socialmente. Relaxa depois. Aqui. Valdez e tal. Já tem dono e tal. Dá pra fazer. Erro. Cadê o fucking corpo? Tá aqui. Uma vai lá. Errando. É aí. Logo, logo vai começar a dar fixação de cada daver de novo. Quando a gente tem gente pra fixar, a pessoa vai lá e faz mundíssimo. Vai fazer o quê? É, pessoal. É, pessoal. O negócio aqui vai ser bruto. Fazer o quê? Vamos fazer o seguinte. Parar os ataques forçados. Nós vamos permitir, então, incendiários também. Então, até aí. Incendiário. Qualquer coisa aí que você achar. Coloca no morteiro e atira. Certo? Até aí. Pra você colocar, você coloca. E aí. Eu já coloquei o pessoal lá pra cima, né? Tá vindo outro cerco pra gente tentar segurar. Enquanto o pessoal tá muito ferido. Não deu tempo de fazer nada. A gente vai, então, usar aqui basicamente tudo. Com o pessoal mais feridão aí. Também. Não. O Pedro tá indo lá pra cima. Ou se não tá, deveria estar indo. Porque você tá indo. Você tá bem. Certo? Luiz. Você também não tá bem. Então, usar o morteiro. E mais gratinho. Idealmente, você não vai participar do combate. Lex, dá pra ir. Até porque sem os poderes OPs aí do meu personagem, eu não me sinto muito à vontade pra lutar. Então, vem você. Você, você. Você. E aí. E é isso. Vocês aí com os mega explosivos. Vamos ver se vai fazer alguma coisa. Ó, tá indo lá buscar, né? Os tiros, é... Sim, diários. Melhor do que nada. Não tão, não tão muito perto, mas pelo menos é alguma coisa, né? Tá preparando aí? Tá. Bora, vai... Vai dar, talvez. Force aí. O pessoal já tá vindo aqui fazer as defesas. Pegando aí os mísseis grandões também da zoeira. Deixa eu ver se tem algum canto que dá pra acertar. Qual o câncer disso? Tá aqui até aqui. Então, se eu ver aqui no canto... Aqui eu até consigo me enfiar, mas depois eu não saio. Já aqui... Talvez eu consiga atirar ali no meio. Certo? Você também chega aí. E aí sai correndo, né? Tem um pouco de cover aqui. Vamos ver se vai dar certo. Torcer pra você sobreviver. Pira lá em cima. Apreula. Sai vazado. Tchau. Lindo. Lindo. Vai estourar mais coisa. Perfeito. Tem mais inimigo ali? Ah, já era, na real. Tô com um bagulho X vindo. Tá. Tá pegando fogo ali. Meu amigo. Vai descendo aqui pra tentar evitar o friendly fire. Ah! Covarde! Faz o seguinte. Aqui pegou o negócio. Pode ir lá apagar. Eles tão vindo mesmo. Bom, é... Tá. Matou. Ok. Botou pra correr. Ok. Dá pra salvar. Ok. Tem alguma coisa muito útil. E as balas, né, velho? Apesar que é mais daquelas lá que não são tão úteis. Então... Make whatever. Aí tinha mais um lançamento e isso que era da hora. Pra isso... É. Mano do céu. Tá. Mais uma backhive caindo na minha cabeça. O tempo que a gente tem ainda? 2.2 dias. Da hora, vida. Quase toda quebrada. Certo. Chega aí. Bicho que tá abrindo ali já tudo. Beleza. Chega aqui. Chega aqui também. Animais. Fazem. 1, 2, 3. Não sei se vai ajudar muito. Puta, é tudo Scyther? Corre. Corre e trate como... Um enxame de insetos. Basicamente, nós vamos, então, lá pra trás. É isso. Não, não vai dar tempo. Faz o seguinte. Venha todo mundo, então, pra cá. Tchau. Vai explodir. Valeu por comprar tempo. Seu sacrifício não será esquecido. Ah, o... O Nose. Bom, pelo menos vai distraindo. Beleza. Ah, morte. Bumalope. Bumalope. Tá. Cuidado, Fih. Ah, isso não vai dar bom. Ah, isso não vai dar bom. Seu sacrifício não é... Seu sacrifício não é... Corre. Até aqui, depois... Vai lá. Caiu também. Sai daí. Deu no dado. Caiu de novo. Tem alguém com um bagulho explosivo? Não, né? Tá. Ah, não. Vai explodir no meio, velho. Eles acharam o caminho lá pra dentro. Tá. Traia, galera. Pra aí. Moz não morra. Morte de husk. A elite tá pegando fogo. Tem mais um. Quebrando a cerveja. Maravilha. Não sei se tá fazendo muita coisa, mas... Vai lá. Cuidado. Friendfire já começou. Vai lá, Fihão. Granada. Choque. Beleza. Acabou. É isso. Faz o seguinte. Solta. Quem puder trabalhar, vai trabalhar. Quem puder matar o carinha no corpo a corpo aí. Vai lá. Grátia. Eu poderia mandar você. Da zoeira. Mas eu não vou arriscar. Vai que você leva uma... Saitada na cabeça. E acaba morrendo. Não vai ser bonito, né? Faz o seguinte. Resgata aqui, Fihão. E... Adenoide também. Bom, tá todo mundo zoado. Mãe do céu. Só de andar aqui, né? Tem 30 mil corpos. Já é o suficiente pra deixar tudo muito, muito puto. Ai, ai. Vai estourar outro boomaloop em breve. Tá invasão. Peraí, peraí. Morde boomaloop. Husks. Ok. Ok. É isso. Ali liberou também. Beleza. Ah, devido a falta de treinamento... Perdeu o resgatar. Ok. Mãe do céu. E ainda estou guardando, né? Os reforços aliados. Obviamente, a gente não ia gastar pra matar um McHive fuleiro desse. Mas até aí, ok. Nós estamos também. Muito bem. Obrigado. Faz o seguinte. Todo mundo médico. É que eu não queria... Tá. Eu não queria... Deixa assim. Bom, pessoal. Estamos aqui sofrendo mais um cerco. Gente. Bomba. Bom. Eu ia atirar neles, mas tá chovendo. A gente só tem balas... Né? Área. Então não vai adiantar muito. Por sorte, eles fizeram um cerco esquisito pra caramba daqui atrás. Então... Uuuh. Cuidado. Então eu tô mandando todo mundo aqui pra tentar, né? Utilizar essa área aqui. Vamos ver se eles vão entrar com tudo ali. E a gente consegue me falar neles aí. Não é exatamente uma kill box. Mas eles enfiaram em algo que poderia ser considerado, né? Similar. Bom. Deixa eu ver. Reorsos tá por aí. Negócio não. Só vai demorar pra caramba, né? Faz o seguinte. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Acenar e tal. Dá pra chamar uma galera de um em um. Dá pra tentar. Aqui. E... Chega aí. Certo? Aqui. Vai acenando e vai chamando a galera. Não é. Não é a mesma coisa aqui, por exemplo, né? Poder teleportar eles pra cima, mas também não é tão diferente. Isso aí. Ok. Quem quiser vindo, vem vindo. Cena. Tem escudo pra tentar atancar um pouco. Ó. 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 Caraca. Que easy. Relações com o Império do Exo foram atacadas. Atacando o Teodor. 36 para 27. Que? Que? Nossa. Friendly Fire. Não, lascou, né? Eu ia usar os caras pra, talvez, um ataque final, alguma coisa do tipo. Aparentemente, um pouquinho de Friendly Fire cagou toda a relação. Da hora a vida. Certo. Vamos aí. Aqui talvez seja um dos últimos. Ver se tem a Senar, alguma coisa assim. Não, né? Tá. Tem uns carinhas vindo aqui por baixo, aparentemente. Tá. Então, a gente... Coisa. Aqui. Certo. Aqui. Troco ali também. Teodor, a besta. Ah, ali é a Sena. Tá. Então, chega aí. Você vai lá pra baixo. Você vai acenar ali pro maldito. Como? Vai puxando. Agora as Aleis estão fugindo. Bom. Tá, né? Mais fácil até. Deixa eles irem embora. Tá tudo certo. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Aham. A Herbinha está indo embora. Mas é o seguinte. Urso. Deixa o negócio pegar fogo assim de graça. E, ó. Se possível. Traz aí as balas. Não sei que não é muita coisa, mas... Pessoal. Reta final. Faltam apenas nove horas. Pra gente sair do planeta. Por enquanto, tá tudo ok. Tem... Uma, duas... Não sei se são todo mundo. Mas, assim. Tem mais um aí que ficou catatônico. Tem um, dois... Ah... Anthony tava catatônico. Agora já voltou ao normal. Então, né? Menos mal. Mais uma pessoa. O seu arco. Tá em algum lugar. Man, dane-se. Pega aí. Não. E é isso. Ah, tá ali jogado. Mas, whatever. Usa aí o rifle de carga. Deixa o arco obra-prima aí. Ele é bonitinho e tal. Mas, não. Cara, a gente tá na reta final, pessoal. A Deodata tá irritado. Aparentemente. Tá todo mundo aqui, né? Querendo estourar. O negócio tá horrível. Tá todo mundo... Assim, tá tudo queimado. Tudo destruído. Tem muito corpo. Não tem nem como carregar tudo. Já mandei os poucos animais levarem coisa pra lá. Mas, né? Ó. De vez em quando eles levam. Tá. O Caio se juntou. O Caio agradece e resgatado. Se juntou. Se eu não me engano, você... É. Você tinha desistido. Não, você não tinha desistido. Acho que você tinha entrado em rage. A gente deu uma... Umas percadas aí. Ele voltou normal. Basicamente é isso. Acabou voltando pra nós. Então, assim. Tá todo mundo aí, ó. Desabafou o 40 aí. Tá todo mundo aí. De pé, né? Ainda por... Basicamente por causa... Substola escaneado. Basicamente por causa de... Cancela esse negócio. De dorgas. Então a gente vai lá no... Ó, Alexandre, por exemplo. Tá com... Colapso pesado. Ai, abstemio. Abstemio é complicado. Não vai alimentar ninguém, não. Você vai comer uma refeição luxuosa ali. Ver se você passa fome e fica feliz. E para de encher o saco. E... Cara, é isso, pessoal. É isso. Vai colhendo aí. Vai usando as dorgas. Deixa o pessoal aqui também, né? Trabalhando, fazendo refeições. A rodo, porque tinham acabado também. Vamos ver se... Tem aí o pessoal bem alimentado de novo. Ação também para os animais. Isso é bom. E... Eu acho que a gente vai conseguir, cara. Olha quanto corpo, quanto lixo. Quanto dano. Né? Quanto corpo podre. Toda vez que a gente passa aqui... Né? Esses aqui acho que já foram, né? Já apodreceu. Eu acho que eles contam só como ver cadáver. Ver cadáver apodrecendo... É ruim. É ruim. É pesado no... Quando o cara passa aqui, ele fica muito puto, mas não tem muito o que fazer. Então, é isso. Deixa eu ver. Você também tá aqui. Tá subindo aqui o mortal. Tá bem. Beleza. O pessoal tá fazendo aí coisas. Você tá quebrando as coisas, né? Como se não precisasse quebrar mais tranqueiras. Tá fazendo aí uns... Não, uns... Tal. Você que tem mais habilidade. Passa aí só para dar o finish. Isso. Vomita em seu trono. Maravilha. É isso que a gente precisava para ser feliz. Mas, ó... Eu acho que vai dar certo, pessoal. Aqui quanto? Quatro horas. Por favor, não venha nada. Não venha nada. Quatro horas. E aí... E é isso. E é isso. Inclusive, Gratian... Você ficou feliz aí? Você curtiu a sua estadia? Pode falar. Legal, né? Show de bola. Muito legal viver aqui. Caramba. O que que dá na cabeça de um nobre desse, né? Imperador Pica das Galáxias aí. Da galáxia mesmo. Para vir morar numa... Numa colônia no meio do nada. Cheio de... Sei lá. Um mundo estilo Mad Max. Não faz sentido. Mas, beleza. Alerta crítica. Precisa... Cate. Caiu. Caiu aqui. Ah, sim. Eu acho que ele usou a droga. E a consciência dele deve ter caído o suficiente para ele não conseguir mais levantar. Viajando num chá de psicoide. Deve ser isso. Deve ser isso. Ah, não. Intoxicação alimentar. Soco as dores dele e tal. E aí ele caiu. Tá. Não sei por que, né? Estaria intoxicado alimentar. Mas a gente não tem tempo de limpar. Vai fazendo aí que a gente está quase sem comida também. Continua produzindo. Se for para intoxicar, vai intoxica de vez. Mas, é isso. Até porque está tudo sujo, podre de qualquer jeito. E a gente só tem aqui mais duas horas. Para poder sair. Torcida, pessoal. Descruzados. Que não vai acontecer nada de bizonho. Colapso grave. Chá de... Você, chá zero. Bom, você já desabafou, né? Então, está melhorando. Você deve... Aqueles caras que trazem as armas fodas. Dane-se. Vai lá fumar um floco lá. Está tudo certo. Carne humana apodreceu no armazém. O armazém está apodrecido por causa... Isso, a gente deixou aberto aqui porque está tudo zoado. Nossa, apodreceu tudo ali dentro. Bom, é um problema de quem vai ficar para trás na colônia, né? Vai ser um problema nosso. Ah, me levantei! Rapaz, senti que estava na hora de ir embora. Tá achando que mudinha aqui no Manja dos Paranauê? Manja e muito. Manja e muito. Mas mesmo assim, ó. Mesmo que 40 dias a gente desabafou ali. Minha esposa, o Wife, morreu. Isso aqui, 26 dias, ia dar problema demais, velho. Demais, demais, demais. Para manter ele feliz. Inclusive, o martelo dele, que dá também, né? Um humor mais negativo. Não voltou para lá. Faz o seguinte, tira o brilho. É, ainda está jogado ali. O transporte chegou. Aê! Pegar o Arque Estelar Supremo. Todos vocês podem acompanhar. O Arque Estelar Supremo no transporte. Viajar para a Flotilha Especial. Começar uma nova vida. Ah, velho. Fechou. Cadê? Cabe todo mundo mesmo? Cabe todo mundo mesmo? Tô! Algumas pessoas vão ter que ficar. Então, assim. Os colonos iniciais vão. Esses não tem jeito, né? Então, Void. Cachula. Vampira. E, se eu não me engano, o Rai Landona foram os quatro iniciais. Mas estão ali em cima. Com a certeza que são. Além, também são os nobres, né? O Matheus, eu acho que ele é nobre. Capaz de cuidar. Blá, 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 blá. Nossa, muita coisa. Enfim. Vocês. Ó, tem que levar a Waifu Elphica. Muito importante, né? Porque a Waifu, o Waifu morreu mesmo. Então, muito importante. Que mais? Eu acho que eu vou de baixo pra cima, então. Seguindo a ordem. Pra não vazer favoritismo nem nada. Porque, né? Os principais estão lá pra baixo. Então, a gente vai de baixo pra cima. Como se fosse a ordem aqui. Pietro, Legião, Pillion, Pose, Kugernald, Borela, Alexander e Luiz. Aí, acabou? Ou pode ir todo mundo? Realmente, será que pode ir todo mundo? Vamos testar. Firmar. Pesado. Não, não pode. Ó, então foi até aqui. Deu pra carregar. Vai ver aí se o pessoal vai levar aí a galera corretamente. Certo. Fazer, hein? E... Obviamente, né? O Gratian era pra ir junto. Tá, de o Gratian, ele vai junto? Gratian, Gratian, Gratian. Ele deve ir junto. Ah, ele já... Não, não saiu, não. Tá no transporte. O resto, meio que dane-se. Bora. Cadê? Eu tô equipando aí meus Eus Hammer, né? Muito importante. E você, oportunidade, transportando leite, pegando refeição boa. Beleza. Vai o seguinte. Trabalho. Car. Importante, né? Então, levar os caídos aí o mais rápido possível. E vagando. Exatamente isso. Gente. Cara, vamos ter que andar, vai. Obviamente, vai querer entrar. Filtar. Retro. Tartar. Por aqui mesmo, dance. E quem ficou pra trás, ficou. O Gratian tava no chão. Tinha mandado chamar uma galera. Pode ajudar? Tinha um carregar no transporte aqui, mas não. Ó. Ó, tá levando aí, Juggernaut. Boa sorte. Deu sorte, deu sorte. Tá, antes que eu dê outro xilique assassino, entra logo no negócio. Se ele, eu lembro que acho que era um deles, né? Tá aí, oportunidade. Passou na frente e vai. Será que dá pra forçar todo mundo assim pra ir? Será? Não, né? A Legião. Ford. Antony. Tá ótimo, né? Vamos torcer pra ver, né? Se vai aceitar sair. Até porque, né? A gente não vai jogar a nossa colônia pra fora. Isso aqui vai ser, então, quem ficar pra trás vai ser Lorde do nosso feudo galáctico. E o resto vai pra capital reinar lá na PQP e sair dessa vida. Pronto. Vamos dividir. As tarefas e as responsabilidades. Mas realmente dava pra fazer. Foi água tal. Será que... Tava, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Tá estourando, né? Tá vendo? Tá estourando, sim. É, como vai dar muito trabalho pra levar os caídos, vai ser isso aí mesmo. Enviar. É isso. Pronto. A galera ficou pra trás aí pra cuidar da colônia. Consertar o nosso forte. E a gente escapou aqui no transporte... No transporte imperial. Esses colonos foram deixados pra trás. Mentira. Isso aqui é pra fazer o nosso feudo aqui. É, algo me diz que tá meio alto. Talvez você evite o drama e se concentre em desfrutar dos lustros ultratecnológicos. Ou você pode até comprar uma nave e definir um caminho para sua casa perdida há muito tempo. A escolha é sua. Em memória de... Aí tem... Uma galera que morreu, é isso? É... Nossa, morreu o meu gato, não é verdade. Triste. Bom, galera. Foi o Reward. Conseguimos vencer. Salvamos aí nossa colônia. Tem muito tempo. E aí, vai ficar na responsabilidade desse time aqui. Então, cuidar e estabilizar aí a nossa colônia. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa longuíssima série. Muito divertido. Serviu muito pra aprender, pra conhecer a nova DLC, usar os pads, né? Tá muito desatualizado, muita coisa. E eu realmente deveria ter pego o meu molotov e queimado tudo junto com a minha base. Mas aí, tudo bem. Espero que vocês tenham gostado, então. Pinta aí embaixo. E até a próxima. Close. Tá alto pra caramba, mano.